E aí pessoal, tudo bom? Já faz uns dias que eu não gravo aqui no The Air Offline e aí agora a gente vai meter macho aqui, cara. Eu me lembro que a gente precisava achar peça de bike. Sem muita enrolação, porque eu quero fazer um vídeo mais curtinho hoje. Vamos dar uma olhada nos nossos itens. Deixa eu ver o que eu tenho aqui na minha mão. Então, beleza, cara. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar na cidade e nós vamos ter que saquear aquela casa de loucos e nós vamos ter que saquear também a casa de insetos, tá? Esse aqui vai ser um gameplay em formato de live. Vamos aqui na casa de insetos. A gente precisa achar peça de bike. Nossa bikezinha quebrou. Bora lá. Eu vou utilizar isso aqui mesmo. Mano, eu tô sem arma. Como é que eu venho pra cá sem arma? Vamos pegar aqui a 12? Não era pra eu gastar isso. Nossa, é só barata. Ah, cara, nem me importa não. Bora deixá-las encostar um pouquinho. Agora eu vou encerrar de novo. eu vou bater com o corvo. Bati. Tiro o corvo. Agora eu vou matar esse aqui, tá? Colar nela aqui. Dar uma tochada nela. E agora eu vou bater de novo. Bater nela com o corvo. Cara, ela ficou viva por causa de um de vida. Um de vida. Ela ficou viva. Eu contava que ela ia morrer. Vamos andar pra cá? Encerrar o turno. Eu vou parar aqui com o corvo. Não adianta eu tentar atacar, porque senão ele vai ser ferido. Agora eu vou colar aqui. Eu vou bater com a tocha. Vou bater de novo. E eu vou dar um tiro aqui com essa 12, cara. Beleza. Vou bater com a tocha aqui nessa larva. E eu vou ver se o corvo consegue matar. É muita sorte, viu? Tem que ser 100% de dano. Não matou. Essa aqui vai morrer. Essa aqui eu vou matar com o corvo agora. Tá? Cerro o turno. Colo o corvo. E bate. Vamos ver o que a gente ganhou aqui? Peça de bike, cara. A gente já não tá mais a pé. Voltamos a estar motorizados. Vamos seguir viagem. Ganhamos aí o Lanternona. Só o luxo. Pega tudo. Vamos alimentar o nosso mascotezinho. A gente tem uma carninha aqui pra ele. Beleza. Agora, irmão. Aqui eu me lembro que precisava de ferramenta. Eu tenho memória fotográfica pra jogo. Não me pergunte nada do que acontece no dia a dia, porque eu não lembro. Mas se é um jogo, meu filho... É mesmo, é? Se é um jogo, eu tenho memória fotográfica. Bora colar o corvo aqui. Agora eu vou colar nesse cara com tudo. Deixa eu ver se dá. Não dá. Vamos encostar aqui. Vamos esperar esse carinha chegar aqui na gente. Tá. Será que daqui eu alcanço ele? Alcanço. Então, vamos descer a porrada nele. Desce o sarrafo nesse cara. Dá mais uma taxada? Não dá. Pode ter que machado. Encerra o turno e GG. Ganhamos. Vamos ver o que a gente vai saquear aqui desse cara? Só um, velho. Eu achei que ia ter muito mais, tá? Olha só, ganhamos ferramenta. Eu vou na base militar agora. Acho que eu vou ficar moscando. Tamo com peso baixo, hein? Bora aqui pegar. Nada demais. Ah, meu amigo. Eu deixei a minha massa com carne moída lá no acampamento. De pegar. Então, vamos ver o que tem nesse corpo. Vamos ver. Se eu não me engano, eu desmontei a minha cara. Eu vi na edição do último vídeo. Então, vou dar uma fumada aqui. E eu vou ler esse livro. Eu vou ver se eu libero espaço pra pegar esse aqui, tá? Vamos ter que liberar aí 6% de peso. Mal, quer saber de uma? Monta isso aqui. Vamos ver se dá pra andar. Não dá. Bora usar o porbinho aqui pra ver se alivinha um pouquinho, né? Já dá pra ir? Pronto. GG, cara. Vamos consertar nossa bike. E vamos ver que itens a gente vai levar. Bora aqui consertar logo nossa bikezinha. Tô louco pra consertar ela? Consertamos nossa bike. Agora ela tá com 25% de durabilidade. Vamos pegar tudo e vamos analisar aqui nos nossos itens o que a gente vai levar. Água, com certeza. Isso aqui não. Vai ficar no chão. Eu vou levar essas armas quebradas. Eu vou levar essa 12 quebrada. Vou desmontar ela. Vou levar essas pás. Eu vou purificar aquelas águas. Eu vou botar no chão só pra eu lembrar, tá? Isso aqui eu vou levar tudo. Vou levar. Com certeza. Eu vou levar isso aqui tudo, cara. Bora lá. Bora botar a bikezinha no... Equipar aqui pra ver. A gente vai ter que deixar alguma coisa. Deixa essa gasolina. Irmão, o negócio não tá fácil aqui, não. Vamos desmontar essa... Vamos desmontar essa casinha. Desmontar esse fuso aí também. Pode desmontar essa revolver. Cara, não tamo liberando peso. Ó, conseguimos ali. Mas vamos ver se a gente consegue liberar mais um pouco. Esse aqui. Esse aqui. Os mais pesados estão aqui, cara. A gente tem que dar um jeito de usar logo essas ferramentas. Seguinte. Vamos largar aqui nossa carne. Acender uma fogueira. Agora acender esse fogueira. E agora... Comer alguma coisa. Comer essa carlinha aqui. Tomar uma água. Purificar a água que eu disse que purificar. Teremos seis águas. E agora... Bora dormir. E vamos seguir viagem, cara. Vou pegar aqui esse aqui no chão. Bora meter marcha. Deixa eu ver o que tem aqui nesse abrigo. Nada. Vamos meter marcha aqui. Cidade. Vamos só dar uma olhada aqui. Olha só. Construção boa. Correio. Pode ter peça de bike. Usar o machado. Bike quebrada. Perfeito. Já vou consertar minha bike de novo. Sempre passa no correio. A chance de ter bike é grande. Peguei tudo. Acertei minha bike. Precisamos de mais peças, tá? Isso aqui é só... Cara! Canteiro de vegetais. Se a gente achar, a gente vai comer uns vegetais. Nossa dieta tá meio fraca. Não achamos. Aqui. Tomara que tenha uma lanterna. Pode ter lanterna, tá? Não tem. Bora pegar tudo. Depósito. Vamos só abrir essa caixa aqui. Tomara que tenha alguma coisa interessante. Nada. Nada que eu tô precisando. Então... Vamos passar nesse carro. Se não tiver nada... Uma bike. Viu só? Sempre passa nessas localidades. Olha que toque. Cara... Não. Deixa tudo aí. Bora continuar a viagem. Priaza. Vamos lutear essa cidade aqui. Olha só. O vídeo já tá ficando no tempo que eu quero encerrar. Então... Próximo episódio a gente vai lutear aqui a Priaza. Já tamo no jeito, tá? Eu já vou fumar um cigarrinho aqui pra dar energia. Então... Valeu, galerinha. Até mais. Dando continuidade aqui no nosso próximo episódio da nossa série DR Offline. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.